Seus an 줄ers Não, 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 não Pedrinho, 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 eu tenho um kit, pedrinho Não, 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 pedrinho Petrinho, pera, pera Pega, pega, não, não Eu tô aqui hoje pra contar uma história Bem triste, eu tô aqui com meu primo Pedrinho O pedrinho Ele sofreu um acidente Ele não tem as cordas vocais E aí pedrinho, tudo bom? Tá bom, se liga, gente O que a gente vai fazer? Eu tô aqui com o Postal, né Só que ele é o Pedrinho no momento Ele incorporou o Pedrinho, que é o meu primo Eu vou estar chamando agora o pessoal do Discord Pra gente estar vendo a reação deles E ele vai estar falando Eu vou estar tentando traduzir o que ele está tentando dizer pra gente Alô? Se isso aqui é ter microfone bom, então... Tá bom, galera Agora, as nossas duas vítimas É o Ninjazinho e o Dark Pedrinho, você tem o Deadpool? Tá, o Pedrinho não tem Deadpool O Pedrinho não tem skin não, Pedrinho? Ah, beleza, mano Você tem dança, Pedrinho? Fala, galera, o editor aqui Galera, primeira vez que eu presto falando aqui no canal Mas é uma coisa muito importante, mano Não seja desses caras que ficam dançando no lobby, mano Isso é muito chato, cara Isso é muito irritante Ninguém gosta de ficar vendo as tuas danças que tu tem, mano Vou dar uma dança pra ele depois Ô, louco, velho Caraca, mano, que humilde Pedrinho, me adiciona aí Que depois eu dou uma dança pra você, beleza? Que isso, mano Eu não sei nem o que dizer, velho Pedrinho, eu não entendi Fala de novo Eita, eu não entendi Mas beleza, Pedrinho Eita Pedrinho, tá apanhando, velho Já vou lá, vou lá, vou lá Vamos, vamos, vamos O ninjazinho já tá rindo, velho Já tá rindo O outro falou que já vai dar mais Fica parado, fica parado, Pedrinho Deixa eu tentar te reviver Tem cara comigo e eu tô sem munição aqui, gente Tá bom, eu tô tentando reviver o Pedrinho aqui, rapidão Pô, Pedrinho Tu me travou, Pedrinho Na porta, velho Que isso, Pedrinho Tu é gordinho, hein, tu aí, velho Relaxa, relaxa O Pedrinho tá miado aqui também Tem cara aqui com o Pedrinho Tá na porta da casa A porta da casa, Pedrinho A porta da casa, Pedrinho O Pedrinho é massa demais Vai, Pedrinho Matou um Pedrinho matou um Nossa, GG, Pedrinho Que isso, Pedrinho Pro play tu é, velho Vou salvar ele aqui já, gente Peraí Peraí que eu tô espiando, parça Tá bom, galera Tem tio daqui, ó Que eu roubei do Dark Pedrinho, dá mini tio de Pedrinho Se você tiver, por favor Toma aqui, Dark, ó Toma um que eu tomo um Eu não tenho também, Pedrinho Aqui, 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 Pedrinho É, Pedrinho, ninguém tem bala pra ti, Pedrinho Ninguém tem, velho Vou tentar ruxar pra ver se consigo matar Porque não pode ser que eu tô sendo carregada pelo postaleiro Pera, Pedrinho Pelo Pedrinho, é seu livro Ah, subi aqui Boa, moeu, já era Oh, mano, respeita a manteiga Oh, Pedrinho, vem cá Eu peguei um pouco de bola de 12 Vez, zoom Volta na grama, hein Volta na grama A gente tá caindo com muito bot Acho que por causa do Pedrinho Todo Mano, é difícil acertar tiro nos bot É ou eu que sou vesga? Boa, mata a mão Nossa O Atafilca, ele tá com guarda-chuva É o Charlie Chaplin Eu conheci ela através do Flakes, mano Conheci ela através de quem, Pedrinho? Ah, tá Eu achei que o Pedrinho tava falando que tinha me conhecido por algum lugar Mas tá falando dos inimigos aqui na frente Bora aqui, velho Vamos, eu tenho que procurar o Midas, galera Tem que procurar o Midas Ô, irmão, deixa eu procurar aqui Midas tá aí? Tá vivo? Ih, sim, tá quase me matando Peraí, tô chegando Tá aqui, tá quase me matando É, eles se encontram o Pedrinho e eu pro bote Pedrinho morreu pro bote Ai, mano Ih, morreu pro bote também Fui zoado o Pedrinho e morri também, cara Filha da mãe, cara Foi falar de matar o cara aí, ó Já deu ruim, mano Gente, tô com cartão, vamos? Vamos, só vem Vocês estão com cartão? Eu que tô com cartão, velho Vai, segue a manteiga, segue a manteiga Beleza Ué, eu tô com cartão da onde? Do iate, what the fuck Eu tô com cartão do iate, agora que eu entendi Não tem barco, galera, aí? Pedrinho, atrás de ti tem barco, Pedrinho Tem aqui, ó Tem aqui, ó Tem aqui, ó Vai, vai, eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos com o Pedrinho Zoom, bora pra sempre O Pedrinho tá miado mesmo, hein? Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Ah Ah, eu tô com o mini shield no cara, pera Alguém dá cura pro Pedrinho Dá cura pro Pedrinho também Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho Eu tenho kit, Pedrinho Não, 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 Pedrinho Não, não, Pedrinho Não, não, não Pega, pega, não, não Ficou pra trás, ficou pra trás Vamos lá, vamos lá Vai, Pedrinho, vai andando, Pedrinho Vai, vai andando, Pedrinho Vai, Pedrinho, vai, vai Vai, ainda que vai dar tempo Relaxa, vai, ainda que vai dar tempo Eu tenho jump, eu tenho jump, gente Não, relaxa que vai dar Quer ver, ó Olha só, se liga Tá, tá Aqui, ó Não, 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 não Não, 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 Pedrinho Pedrinho, morreu Morreu Tá, você quer munição? Tô precisando Ai, ai, pera, pera Fica na costa, cuidado, cuidado Mano, vou jogar sério Ai, muito minhado Eu acho que já era Porque eles vão me achar aqui agora Vão, e eles estão com arma muito boa É, eu vou ficar aqui Eu vou tentar não me mexer Peraí, peraí, peraí Se eu ser safado Eu sou a meta da fuga, mano Mano, por favor, vou embora Eles estão olhando, eles estão olhando Eles estão olhando Eles sabem quanto é que eu acho Não sabe não, sabe não Porque eles estão vazando Ah, não, sabiam sim Então, Pedrinho, manda bravo aí É, depois, cara Depois, eu vou te dar uma dança, beleza? É que vocês não perceberam, mano É que vocês não sabem Pedrinho, eu posso estar ali Não, a gente conseguiu enganar bem o pessoal Todo mundo acreditou Teve um que ia dar até uma dancinha pro postale Eu vou querer, eu vou querer Eu vou cobrar, eu vou cobrar Oi, gente, é o seguinte Eu tô... Esse Pedrinho aqui é meu primo, tá? Ele não vai falar muito Porque ele tem problema Meu Deus No lobby do pai Ô, Pedrinho, tá na escuta? Tem arma aí, Pedrinho Resposta boa É, mano Deixa eu ver as armas que tu tem aí, cara Na aula de hoje Vamos aprender a roubar mudinhos Deixa eu pegar isso aqui, ó O Boca não tem nem como reclamar, hein Beleza O mais engraçado é que eles não querem falar nada Porque assim, o Nikito, ele não me conhece Agora o Juninho, talvez ele já tenha Alguma suspeita que esse aqui é o Postale Ah, eu tenho um shieldão aqui, quem que tá precisando? O Pedrinho Pedrinho, vem cá pegar o shield Tem fogueira ali, vai Ah, tem aqui, ó Não consigo marcar o negócio Peraí, não, marquei errado, é essa aqui, ó Tem cara comigo, WTF, velho Acho que é tudo bot, galera Eu não consigo nem acertar, mano Beleza, já era Acho que é por causa do Pedrinho que a gente tá caindo só com bot Porque o Pedrinho é bot Ô, louco, não deixava, mano Eita, me xingou, eu acho, hein, velho Acho que o Pedrinho me xingou, mano Eita, meu Fortnite caiu, galera Tá caindo mais que o Pedrinho Eu tava numa personalizada de boa Daí, crachou, eu fiquei triste Caraca, hoje tem uma tática azul de eu te pegar aqui Quanto eu fui jogar, tava... Ô, Juninho, tô com a minha diminuição aí, eu tô precisando de... Ah, é, eu tenho só 12 Pedrinho, você tem também pra mim, Pedrinho? O Pedrinho é isolado, velho, olha lá, ó Tem cara com ele, eu acho, mano Pelo jeito que ele tá falando Tem cara com ele lá que ele tá... Mano, meu Deus, ele tá falando tipo assim Quem acha que a gente vai conseguir eliminar todo mundo? Deixa o like Tem cara na moita, o Juninho tá falando O Juninho não, o Pedrinho Ô, Pedrinho, desculpa, mano Que prima é essa que esquece o nome? Prima de qualidade Olha esse negócio embaixo d'água aqui Pois então, mano, o que que é, será? Deve ser um bunker? Tipo, do nada aleatório aqui Parece um cofre, eu acho É Falando a língua do Pedrinho Ele veio do Minecraft, ele é um village Meu Deus Bom, eu tô tentando procurar o Midas, galera Mas até agora nada Tem cara aqui, tem cara aqui, Pedrinho Ah, mano, não entendi nada, Pedrinho Acho que ele falou que tá com fome Ah, tá O Midas aqui, o Midas tá comigo O Midas tá aqui, bora cá, vamos pegar ele, gente Tá morrendo esse Juninho Ih, mano, morreu pobote Ah, não, mano Peraí, tu matou o bote e morreu pro bote Como assim, cara? Pedrinho não tá entendendo nada do que ele tá falando, mano Ao invés de ele falar com a boca Tem shieldinho e shieldão aqui Juninho Ele é dois Juninho, o bote O bote arma Juninho Aí já vai pro bote, galera Constrói Juninho Rápido, Vivi É o Dark, Dark, Dark Não, Dark, vai lá pegar a cura lá dentro Não sei se tem cura, mano Vai ali dentro, vai ali dentro Tem coisa de cura, Juninho Ali dentro, os baús, os baús Quebra, quebra, quebra Não, Juninho, do lado esquerdo, vai Ai, mano, aqui, aqui Ui, cadê? Meu Deus, Juninho Que susto, meu Deus Pega os bagunhos de gloop aí, ó Pega os bagunhos de gloop Meu Deus, Pedrinho, é ruim de mira Me revive, Pedrinho Me revive, Pedrinho Me revive Eu tô com zero Não, Pedrinho, vai me revive Me revive, Pedrinho Me revive, Pedrinho Eu vou matar esse Pedrinho Ô, Pedrinho, vai lá Me revive, cara Filha da mãe, cara Sério, me revive Cara, eu vou em fontes aí Ô, mano, na moral, velho Ele vai ver, cara Ele vai ver, ele vai vir aqui Quando ele vir aqui, esse Zé Bostola, mano Eu vou colocar um ovo curu Pra ele comer esse boster Caraca, mano O Zé Bostola, ele passou do lado E ele ficou No meio viveu, velho O cara tá aqui, o cara tá aqui, ó Vamos matar pro Juninho não matar Juninho não O Pedrinho aqui, esse Zé Bostola Tem Shudon aqui, vocês não querem não? É o último, é o último Só matar ele já era A gente vai ganhar a partida É o último, mano Meu Deus, eu não acerto Eu não acerto também, mano Boa Aí, galera Olha o modinho aqui, ó Tá bom, galera Agora é a hora que eu irei revelar Tá, olha só Se eu falar aqui o Pedrinho Fala aí, Pedrinho É o Postalho? Parece muito É o Postalho Ah, sabe? Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Query